Música Muito bom dia a todos, como já colocou o nosso presidente, Carlos Marum, o presidente Michel Temer ontem nos convocou para uma reunião com o propósito justamente de discutirmos e avaliarmos todas as reivindicações que nos tem chegado a respeito da reforma da Previdência Social, a PEC 287. Fiquei feliz em saber que as reivindicações que chegam ao presidente coincidem justamente com aqueles pontos que têm sido permanentemente divulgados por nós, deputados, que têm sido debatidos na comissão especial da PEC e que são justamente a questão das regras de transição, a questão referente aos trabalhadores rurais, ao BPC, a questão das pensões e das aposentadorias especiais de professores e de policiais. Esses cinco temas são, sem dúvida, os temas mais demandados por ajustes. O presidente da República fez também as suas consultas, conversou com parlamentares, conversou com as pessoas de uma forma geral e também a ele chegaram solicitações de ajustes muito semelhantes. Então, eu quero destacar duas coisas. A primeira é que essas mudanças que se solicita são mudanças, todas elas, que vão na direção de atender as pessoas menos favorecidas. Quando se fala em fazer ajustes em relação aos trabalhadores rurais, são ajustes para fazer com que o trabalhador rural, nessa reforma da Previdência Social, tenha seus direitos preservados. Quando se fala em relação ao benefício de prestação continuada que atinge justamente as pessoas deficientes e aos deficientes mais pobres, é justamente uma categoria das menos favorecidas da nossa sociedade. Quando se fala em pensões, se fala em pessoas, em mulheres ou homens que perderam o seu parceiro, ou filhos que perderam os seus pais e que, portanto, estão em uma condição de maior vulnerabilidade. As regras de transição são também todas elas no sentido de dar uma justiça, um senso maior de justiça àqueles que já estão contribuindo com a Previdência Social e que, nesse momento, estão submetidos às alterações que a PEC propõe. Quando se fala em professores e policiais, também estamos falando em duas categorias que são pelas suas características próprias e também historicamente são categorias que já estão sendo contempladas com condições diversas e que, nessa solicitação que chega ao presidente, o que se pretende é preservar condições diferenciadas para categorias que já historicamente, é bom ressaltar isso, já historicamente se encontram em uma situação de diferença em relação aos demais. Não há aí nenhum privilégio. Pelo contrário, o que existe claramente em realizando-se esses ajustes é buscar um equilíbrio maior, um senso de justiça maior. Todas as solicitações de ajustes são no sentido de atender aos menos favorecidos, são no sentido de atender aos mais pobres. Mais do que isso, é importante se reafirmar a preservação na PEC de dois aspectos. O primeiro é que não há nenhum risco de se quebrar a espinha dorsal daquilo que efetivamente possa trazer uma regularidade fiscal ao nosso país, que possa garantir a continuidade dos avanços econômicos que o Brasil tem realizando com esse novo governo. Portanto, na PEC estão preservados todos os parâmetros de natureza econômico que possam dar sustentabilidade à Previdência Social. Não há nenhum risco para que essa reforma não venha a cumprir o desiderado que ela se propôs desde o começo, que é dar sustentabilidade à Previdência Social. Isso é um aspecto. O outro aspecto é que nesta PEC, com esses eventuais ajustes, estará preservado o senso maior dessa PEC, que é o fim de qualquer privilégio e a noção de equidade. A partir dessa PEC, nenhum brasileiro poderá receber da Previdência Social mais do que R$ 5.531. Não importa se são deputados, juízes, promotores, o empresário mais rico desse país, todos, absolutamente todos, estaremos submetidos a um teto de R$ 5.531. Esse é o ponto mais alto no sentido de conquistar e de construir uma equidade, que nunca aconteceu no Brasil antes. Sempre se fez reformas nesse país, se preservando a possibilidade de uns terem salários altíssimos e outros ficarem submetidos a salários mais baixos. A Previdência Social tem um propósito, e o propósito da Previdência é permitir que as pessoas, quando chegam ao fim da vida, quando chegam na idade mais avançada, tenham garantida a sua subsistência, tenha um dinheiro que vai custear as suas despesas quando essa pessoa não tem mais condições de trabalhar. Esse é o propósito da Previdência Social. Não é pagar super salários. E, portanto, estamos acabando de maneira definitiva com os super salários. Tenho absoluta certeza que essas mudanças que são solicitadas, elas vão ao encontro dos reclamos que eu tenho ouvido no Congresso Nacional. Tenho conversado com vários deputados de várias bancadas e sempre me chegam as mesmas reivindicações, como relator da PEC. As emendas que foram apresentadas, das 134 emendas que foram apresentadas, praticamente todas elas estão relacionadas a esses cinco temas. Eu tenho ouvido essa voz comum que vem do Congresso. E essa semana, essa semana que vem, nós estaremos iniciando também uma conversa com os senadores da República, naturalmente, sem querer, interferir na decisão do Senado da República quando for discutir a PEC ao seu tempo. Mas falei há pouco com o líder Renan Calheiros, falei ontem com o líder Romero Juca, pretendo, na semana que vem, aprofundar essas conversas com os senadores de vários partidos para que possamos, dentro das possibilidades, acolher o limite de cada um dos nossos senadores, incluindo e, claro, trazendo esse assunto e essa ação sob a liderança do nosso presidente, Eunício Oliveira, presidente do Congresso Nacional. Então, são esses pontos que eu queria destacar, dizendo que essa manifestação do presidente deixa a nós, relator, presidente da comissão, os demais deputados, membros da comissão, todos os deputados da base, a podermos avançar no sentido de realizar esses ajustes, mas repetindo, todos esses ajustes no sentido de atender aos mais pobres, de atender aos mais humildes. Reparem que eu vou repetir os pontos. A questão dos trabalhadores rurais, a questão do benefício de prestação continuada, a questão das pensões, aposentadorias de professores e de policiais e regras de transição, são cinco temas, todos eles voltados à atenção dos menos favorecidos. Então, os ajustes que sempre sabíamos, que seriam realizados e que eu, desde o momento que fui designado relator, apontava como necessários, todos eles são mantidos ao longo desse debate e são justamente no sentido de manter esta coerência da PEC, a coerência no sentido de realizarmos uma reforma, que, primeiro, dê sustentabilidade à Previdência Social. Segundo, assegure os direitos dos mais humildes, dos mais pobres e, além de todos os direitos adquiridos de todos os brasileiros. É isso que eu tinha a dizer, o ministro Imbassaí certamente vai acrescentar muito mais à nossa fala. Muito obrigado. Bem, agradeço ao presidente Barum, ao nosso relator, deputado Arthur Maia, cumprimento a todos e serei aqui muito breve nas considerações. Todos sabem que o presidente Temer, ele é afeito ao diálogo, ele tem um caráter e uma conduta de permanente valorização e respeito ao Congresso Nacional, até porque tem essa convivência há longos anos e, por isso mesmo, nós temos obtido vários avanços e sucessos e vitórias nas votações de medidas que significam modernização e avanço nas aprovações de projetos no Congresso Nacional. Essa questão que nós estamos discutindo agora, na verdade, é um encontro entre as sugestões ouvidas pelo relator Arthur Maia, pelo presidente Marum e também pelo presidente Temer, que tem o hábito de estar sempre conversando, recebendo parlamentares, deputados e senadores. E, a partir dessas conversações e sugestões, nós estamos aqui fazendo avaliações que serão levadas a consequências e ao conhecimento de todos, na medida em que esses trabalhos sejam concluídos, que busquem a proteção das pessoas mais vulneráveis, como foi dito aqui pelo relator Arthur Maia, pessoas com deficiência, pessoas que ganham salário mínimo, o trabalhador rural, o agricultor rural. Então, essas pessoas são as pessoas que devem ter a proteção do Estado brasileiro. E que, de uma maneira muito eloquente, durante esse período em que se debate essa reforma da Previdência no Congresso Nacional, isso vem sendo bastante questionado. Então, houve essa conversa hoje pela manhã, a pedido do presidente Temer e também por sugestão do presidente Marum e do deputado Arthur Maia. E nós estamos colocando aqui, para encerrar essa minha fala inicialmente, colocando essas questões e sinalizando que tudo que está sendo feito, que possa ser objeto de modificação, e modificações acontecerão, irão preservar o ajuste fiscal. Isso é fundamental que se diga. Não haverá nada que possa mutilar e danificar uma proposta cujo eixo central é o equilíbrio das contas públicas, fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico e também a confiança dos brasileiros. Então, essas modificações têm sempre esse caráter de preservar os mais vulneráveis e manter o ajuste fiscal. Segundo também, da minha inteira confiança pelas conversações que eu tenho tido, o presidente tem tido, e os líderes partidários têm tido, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, que tem sido um companheiro extraordinário e que tem colocado uma pauta republicana para que seja discutida na Câmara dos Deputados, eu tenho uma perspectiva e uma confiança muito grande na aprovação da reforma, porque é exatamente o que os senhores deputados, e eu colocaria também com um pouco de cautela, os senadores também que já conversam com o líder Arthur Maia, estão sugerindo a preservação das pessoas mais vulneráveis, mas mantendo também o eixo da reforma, que é o ajuste fiscal essencial para a retomada do crescimento econômico. Daí a nossa certeza que, na medida em que essas modificações possam prosperar, irão prosperar, e que o relatório venha a ser elaborado e apresentado à Câmara dos Deputados, eu, sinceramente, acho que a gente vai ter mais uma vitória. Não uma vitória do governo, uma vitória do país, que tem que ter verdadeiramente as suas contas ajustadas e buscar um sistema previdenciário que seja igualitário, que preserve as pessoas mais vulneráveis e evite os privilegiados. Então, é isso que eu teria a dizer nesse primeiro momento. Nós estamos vivendo um momento aonde a população fala com os parlamentares, que os parlamentares trazem ao relator as suas sugestões e é natural que nesse momento aconteçam ajustes. Nesse sentido, se entende que o relator deve ter um tempo um pouco mais elástico para que com tranquilidade possa discutir, receber e discutir essas sugestões que estão sendo, repito, apresentadas pelos senhores e senhoras deputados e já também por senadores que participam no processo. Então, nós estamos cedendo, esse é o termo, um tempo maior ao relator para que possamos ganhar um tempo no processo como um todo. Nesse sentido, a data estabelecida para a apresentação do relatório, para a leitura do relatório na comissão, é o dia 18. Dia 18 de abril, é esta a data estabelecida para que se faça, então, a apresentação e a divulgação do relatório, que é efetivamente aquilo que vai ser defendido pela base, pelo governo, por todos nós, como a proposta que pode ser realmente eficiente e boa para os brasileiros e para o Brasil. Nós vamos agora abrir para perguntas. A primeira jornalista é a Lisandra Paraguaçu, da Reuters. Bom dia. Duas perguntas. Vocês falaram o tempo todo que vai ser mexido na reforma, mas tem que se manter o ajuste fiscal, tem que se manter a espinha dorsal da reforma. Só que o governo até agora, o tempo todo, em todas as discussões, falava que essa era a reforma necessária, que não tinha espaço financeiro para esse ajuste, senão essa reforma não ia chegar além de 2020. Eu queria saber qual é o impacto, se você já tem um impacto financeiro, que vai ser isso, e como é que vai se fazer esse milagre de mexer em tantas coisas e se manter dentro daquela previsão financeira que era necessária. A segunda pergunta, em relação à regra de transição. Nós já tínhamos informações que ela ia ser alongada. Eu queria saber se já tem uma proposta mais concreta de como isso vai ser feito, se realmente a idade mínima vai ser mexida, a idade de entrada na transição. Olha só, a obrigação do Congresso Nacional é compatibilizar a economia com a política. Entretanto, eu quero dizer que o ministro Henrique Meirelles participou dessa reunião e ele está absolutamente de acordo com essas possíveis alterações e ele deverá se manifestar certamente, ainda hoje, a respeito desse assunto. Ele certamente é a pessoa mais adequada para falar disso. Não sei se ele falará agora ou se ele falará depois da apresentação do relatório, mas é importante deixar claro que o governo, este relator, o presidente, os ministros, não estamos tomando posições isoladas. Esse governo tem agido de uma maneira coletiva com a participação dos ministros, dos deputados, coordenado pelo presidente Michel Temer e temos absoluta certeza de que eventuais ajustes que sejam feitos na PEC 287 não vão de maneira nenhuma tirar o resultado dessa PEC de uma necessidade que o Brasil tem de realizar o seu ajuste na Previdência Social. Bem, eu queria complementar dizendo que esse projeto de reforma da Previdência talvez seja um dos mais complexos, eu diria assim, da vida do Congresso Nacional nos últimos anos. Não é uma matéria simples, não é uma matéria que se possa levar uma proposta do Executivo e ser acolhida na sua interesa, até porque tem uma dinâmica própria. E, na medida em que o Executivo enviou a proposta para o Congresso, passa a ser o Congresso, a Câmara, no primeiro momento, o protagonista principal dos debates e, enfim, das deliberações. O que é que se observou ao longo desse período? Uma perfeita interação entre lideranças parlamentares, e aí eu destaco o presidente da comissão, o deputado Marum, o próprio relator do Maia, com a equipe econômica. E foi tendo, ao longo desse período, convencimentos e alterações, que são alterações consequentes e responsáveis, que vão na direção, eu repito, de preservar as pessoas mais vulneráveis, sem, de forma nenhuma, mexer no que há também de fundamental, que é o equilíbrio das contas. evidentemente que isso aí é uma tarefa que não é fácil, é uma tarefa que está sendo trabalhada a cada momento, praticamente a cada dia se faz esse tipo de entendimento entre a Câmara dos Deputados e também aqui o Palácio do Planalto, notadamente a equipe econômica que tem o convencimento, que é o convencimento geral do país, e cada vez fica mais claro isso, que sem a reforma da Previdência as contas públicas estarão absolutamente precárias, eu diria mais ainda. A trajetória que já foi apresentada, se não houver nenhuma bonificação, é uma trajetória que levaria o país, o Brasil, a situações em que outros países já conviveram mais recentemente, Portugal, Espanha e a Grécia, que são exemplos assim mais eloquentes, que, ao fim e ao cabo, tiveram que fazer as suas reformas em um ambiente muito mais tumultuado. A gente vive um ambiente em que a democracia prevalece, as instituições funcionam de maneira plena, de maneira que essa interação é uma interação absolutamente esperada. Seria até meio que surpreendente imaginar que uma matéria dessa natureza, dessa complexidade, pudesse chegar na Câmara dos Deputados e não tem nenhum tipo de alteração. Muito pelo contrário. Essas sugestões que estão sendo colocadas são sugestões valiosíssimas e que estão sendo acolhidas pelo Executivo de maneira até muito firme, mas sempre preservando o eixo principal, que é o eixo do ajuste fiscal. Portanto, não traz aqui o deputado Arthur Maia, o presidente Marum, nada que possa danificar o que há de essencial, que é também o ajuste das contas e manter um processo de reforma da Previdência que busque o equilíbrio, que busque a redução e a finalização dos privilégios e que possa proteger as pessoas mais vulneráveis. Geoconda, Brasil, da TV Globo. Regra de transição. Eu posso reforçar aqui, Elisandra. Diante dessa carta branca que o presidente deu para o Congresso negociar a reforma, mantendo, como os senhores estão dizendo, o eixo do equilíbrio fiscal, gostaria de saber se existe possibilidade de mudança na idade mínima. O presidente deu uma entrevista agora cedo dizendo que está tudo passível de negociação desde que se mantém a idade mínima. Eu gostaria de saber se a idade mínima que o senhor pretende trabalhar é a que está no projeto ou se ela pode modificar. E também em relação à regra de transição, se ela será considerada para todos ou só para aqueles que estavam previstos no projeto original. Antes de passar ao relator, eu acho que deve ficar claro, nós não recebemos uma carta branca. O que nós discutimos com o presidente e o presidente entende que isso é positivo, é que nós viemos a deixar mais claro na proposta, no relatório que vai ser apresentado dia 18 pelo eminente deputado Arthur Maia, a ideia de proteger os vulneráveis e acabar com privilégios. Muitas vezes uma compensação pode, inclusive, ir no sentido de manter o ajuste fiscal. Ou seja, vulneráveis. Quem são os vulneráveis? As pessoas que ganham menos, os mais humildes. As pessoas que na sua atividade se submete a risco à saúde, ao risco de vida. As pessoas que já possuem algum tipo de impedimento físico para o exercício de determinadas funções. Então, essas pessoas serão claramente, claramente, na proposta que vai ser apresentada, claramente, digamos, preservadas e os privilégios efetivamente atacados. E isto nos traz uma certeza diante da responsabilidade que possuímos todos nós, congressistas, diante da evidente certeza que o Parlamento possui de que é necessário mexer na Previdência, é necessário adequar a Previdência à nova realidade do país, nós temos a mais absoluta certeza de que a reforma, a partir do relatório apresentado pelo deputado Arthur, será aprovada no Congresso Nacional. Nós temos a mais absoluta certeza disso. Eu quero dizer que continuamos a entender que a idade mínima é um ponto definitivo da reforma. até avanço para dizer o seguinte, em relação à idade mínima, aí eu já estou entrando no campo do que eu tenho ouvido das bancadas. A idade mínima dos homens praticamente não é questionada quando se coloca a idade mínima de 65 anos para os homens. Confesso que esse é um tema que não é objeto de demandas, de maiores demandas. Existem emendas nesse sentido, mas não é uma reivindicação que eu colocaria entre aquelas que são mais frequentes. E o máximo que você ouve em relação à idade mínima, sobretudo por parte da bancada feminina na casa, é que haja alguma flexibilização em relação à idade da mulher, o que não é ainda um ponto que nós pretendemos incluir no nosso relatório. Mas estamos tratando desse assunto com todo cuidado. No que diz respeito às regras de transição, é um tema extremamente complexo, mas de maneira abreviada eu podia dizer o seguinte, a regra de transição que consta na PEC, ela considera basicamente o critério da idade para a aposentadoria. E ela também inclui na regra de transição apenas aquelas pessoas que estão acima de 50 anos. Então, as mudanças, as prováveis mudanças que acontecerão na regra de transição, elas serão, primeiro, no sentido de você trazer a idade para inclusão na regra de transição um pouco mais para trás, que não fique apenas 50 anos para frente. E a outra questão é haver uma compatibilização entre idade mínima e tempo de contribuição. Quanto mais para trás, relator? Não, isso nós não temos ainda uma definição. Esse é o tema, Geoconda, mais complexo que nós temos na reforma, porque, para se ter uma ideia, a PEC, que foi encaminhada a 287, ela traz quatro transições diferentes da idade mínima, porque são situações diversas, de várias categorias, para se fazer a regra de transição. para se ter uma ideia de como isso acontece hoje no Brasil, o estudo feito lá pela consultoria parlamentar da Câmara dos Deputados indica que, nesse momento, abril de 2017, existem, em funções das outras reformas que foram feitas, 89 modelos diferentes de regra de transição existindo no Brasil hoje, 89. Então, a PEC reduzirá isso para duas ou três, porque tem que ter uma para o regime geral, outra para o regime especial, mas daremos uma racionalidade muito maior a essa questão. Oi. Eu queria saber, os senhores falaram muito em proteger os mais vulneráveis, o que faz muito sentido quando se fala em BPC, em aposentadoria rural. Queria saber se vocês acham que a proposta original do governo, então, prejudicava essa população mais vulnerável que hoje recebe BPC, aposentadoria rural. Queria saber do relator, eu não entendi direitinho, 65 anos, o senhor pretende manter para homens e mulheres? E uma última pergunta sobre o acúmulo de pensão e aposentadoria, que é um dos pontos que o senhor vem mencionando que é ponto de discussão. Muitos parlamentares, o próprio PSDB, fala em poder acumular até o teto do INSS. O governo, a gente já escuta, é mais sobre acumular dois salários mínimos. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Obrigada. Fazendo uma, colocando uma consideração preliminar, a reforma, ela sempre teve esse objetivo, de efetivamente acabar com privilégios, acabar com aposentadorias precoces, acabar com superaposentadorias, e, dessa forma, proteger os mais vulneráveis. O que nós vamos fazer agora, nesse brilhante trabalho do deputado Arthur Maia, vai ser deixar isso mais claro, porque temos uma preocupação que talvez não tenha ficado suficientemente claro no texto apresentado inicialmente pelo governo. não preciso decorrer o tempo, dia 18 vai ser publicizado, mas ficará clara essa opção que já era presente, agora, insisto, ficará clara essa opção de preservação dos mais vulneráveis e de ataque aos privilégios. não se trata absolutamente de que a PEC ela tinha o propósito de tirar direitos e de atacar os menos favorecidos. Apenas importante ressaltar que existem, de fato, e nós estamos, ao longo do debate, vendo que isso é uma verdade inexorável, existem categorias que estão sendo colocadas no âmbito dessa discussão como merecedoras de uma preservação e não de algum tipo de modificação. Então, por exemplo, a PEC ela solicita, ela propõe, melhor dizendo, ela propõe que se faça uma alteração da idade do trabalhador rural para 65 anos, mas há uma reivindicação muito forte no sentido de que seja preservado ou então que no máximo seja aumentado, mas não tanto quanto 5 anos. E esses assuntos nós estamos tratando e com muito cuidado observando que algum tipo de mudança nessa direção haverá de ser feita. O tamanho dessa mudança ainda não está claro, mas obviamente que a PEC poderá, sem ter nenhum prejuízo para o equilíbrio e a sustentabilidade da Previdência, avançar em alguns pontos como colocou o ministro Embaçaí. É impensável que um projeto dessa envergadura entre no Congresso Nacional e saia sem sofrer nenhum tipo de alteração. Isso seria a negação do Poder Legislativo que não é o caso. Quanto às pensões, a PEC ela traz uma proposta de que se faça uma inovação na legislação brasileira no sentido de que quando existe um casal que recebe aposentadoria, em caso do falecimento de um, o remanescente não receba mais essa pensão. Importante dizer que essa regra prevalece praticamente a totalidade dos países. Totalidade. Mas é um ponto que está sendo discutido aqui na nossa reforma. É importante destacar duas coisas. Primeiro, que quando se fala em não acúmulo de pensão e aposentadoria, há de se dizer que sempre esteve, desde a PEC, preservado o direito de opção da pessoa remanescente pelo aquele benefício que fosse o maior, a pensão ou a aposentadoria. É uma primeira realidade. A segunda questão é que, de fato, não se pode imaginar na preservação de pensão e aposentadoria com salários muito altos. Mas nos salários menores, aí sim há uma reivindicação que aponta no sentido de que nós tenhamos uma contemplação de pessoas que têm salários baixos e que não poderão perder metade do seu vencimento. Rafael, de culto do valor econômico. Obrigado. Aí, no caso, ficaria essa regra de acúmulo que o senhor falou, permitiria que, não permitiria acumular uma pensão maior do que um salário mínimo, dois, mas a regra ficaria 50% para... Como é que funcionaria essa regra? O senhor ontem falou para os deputados do PSDB que não vai permitir nenhum benefício sendo pago abaixo do salário mínimo, como a proposta estava propondo, que isso atacaria os vulneráveis. Isso vai ser realmente modificado? Qual é o impacto financeiro dessa medida? E eu queria perguntar para o ministro de Bassaí também. O governo teve duas derrotas na semana passada em outras votações, numa PEC e na medida provisória. Na questão do Uber, o governo não orientou, mas a base toda fechou a questão sobre um texto e esse texto foi derrotado em plenário. Ontem, o governo não conseguiu votar o projeto da dívida dos estados, só avançou até o fim da discussão. Está preocupando essa base? A reforma da Previdência, de certa forma, está contaminando outras votações? Como é que vocês estão avaliando? É isso. Só antes gostaria de dizer o seguinte, 66% daqueles que se aposentam no Brasil se aposentam com salário mínimo. Então, nós estamos com viés na grande maioria da sociedade. Se passarmos até dois salários mínimos, nós estamos talvez superando 80% da população brasileira. esta grande massa de valorosos brasileiros e brasileiras, repito, estamos trabalhando para que fique claro que o objetivo da PEC é preservá-la. E isso é uma vontade do Congresso. O Congresso, ouve as ruas, chega a nós, chega o relator, chegou o presidente da República e este foi o objetivo maior desta reunião que realizamos agora. Rafael, quando se fala em acolher os mais pobres, realmente seria uma contradição você admitir um valor abaixo do salário mínimo. Então, nisso nós podemos avançar para tranquilizar as pessoas. Realmente, quando se fala em preservar os mais pobres, seria uma contradição conceder a ideia de preservar o direito dos mais pobres e ao mesmo tempo conceber também que haja pagamentos de pensão ou de aposentadoria inferior ao salário mínimo. Então, nisso aí podemos avançar porque negar uma condição dessa seria contradizer o que nós iniciamos na nossa fala, que estamos fazendo ajustes no sentido de atender aos menos favorecidos. Quanto às pensões, existem vários patamares propostos. Existem aqueles que propõem não pode acumular acima de um e meio salário mínimo, não pode acumular acima de dois salários mínimos, aquele que propõe não pode acumular acima do teto do INSS. Mas, para se ter uma noção, que foi, inclusive, aqui colocada pelo deputado Maru, 67% das pessoas que estão no regime geral de previdência recebem um salário mínimo. Então, estamos falando praticamente de 70% dos brasileiros que recebem um salário mínimo de aposentadoria. Então, quando nós passamos para três salários mínimos, nós chegamos em 88% daqueles que estão no regime geral de previdência. Essas mudanças, portanto, de acúmulo de pensão e aposentadoria, elas têm que ser para essas pessoas que têm um salário menor, para que possamos atender o número maior possível de brasileiros. O importante dessa reforma é que ela tenha um alcance de benefícios para o maior número possível de pessoas. E, naturalmente, que aqueles que recebem um salário mais alto não serão os mais beneficiados. Os mais beneficiados terão que ser, para que se tenha um alcance o mais amplo possível, os mais beneficiados são aqueles que, de fato, têm um salário menor. Então, é nesse sentido que nós estamos direcionando a lógica, o raciocínio de qualquer eventual mudança que venhamos a fazer. isso. Isso. Em relação ao regime próprio, a média do regime próprio, a média, é R$ 3 mil e alguma coisa. Então, se você pensar em que existem várias pessoas que recebem, a média é R$ 3 mil e alguma coisa, então, você tem realmente uma situação onde você haverá de também incluir, mesmo no regime próprio, um grande número de brasileiros que recebem nessa faixa até dois salários mínimos. Bem, com todo respeito, eu pretendo esclarecer, realmente, não vejo, sinceramente, não vejo como derrota do governo no Congresso as duas matérias votadas recentemente, tanto a PEC quanto a questão do Uber, até porque foram matérias da iniciativa do próprio Congresso, da própria Câmara, dos parlamentares, iniciativas louváveis que foram merecedoras de debate no plenário. Então, não vejo, sinceramente, nós não tivemos uma atuação mais efetiva porque não foram matérias assim da iniciativa do Executivo. E até com relação ao Uber, o aplicativo Uber, o líder do governo na Câmara, o deputado Aguinaldo Ribeiro, deixou claro durante a votação que o governo não teria nenhum tipo de ingerência naquele debate. Até eu, pessoalmente, entendo que essa questão é a questão muito mais da autoridade local, dos municípios, que devem tratar esse assunto com as suas autonomias municipais. Com respeito à votação da matéria de ontem, eu entendo ao contrário, eu entendo até que houve um grande avanço. A matéria que trata do reequilíbrio das contas dos estados, notadamente, olhando a situação do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, do estado de Minas Gerais, que sinalizam mais dificuldade do que os demais estados. Quero até registrar um empenho extraordinário do presidente da Câmara, dos deputados, o deputado Rodrigo Maia, em torno desse assunto, porque é um assunto também que tem uma complexidade e se percebeu ao longo dos debates interesses de alguns estados em aproveitar essa oportunidade e também buscar alguns benefícios que sejam até benefícios consequentes e razoáveis. Mas isso foi afastado no primeiro momento e a matéria está seguindo com normalidade. O que o governo quer e pretende é contribuir com os estados brasileiros e esses três eu destaco novamente, mas deixando claro que a contribuição que o governo gostaria de fazer está associada também associada também a tarefas, a compromisso que esses estados devam fazer, porque não é simplesmente você colocar recursos sem combater as causas dos desequilíbrios que acontecem nas contas desses estados. Então a matéria é muito bem elaborada, com muito cuidado, com muita responsabilidade e equilíbrio que foi enviada para a Câmara e a Câmara haverá de tomar a sua deliberação final, até porque a deliberação é da Câmara, o propósito do Executivo é contribuir, agora a decisão final será sempre do Congresso Nacional, de maneira que eu não entendo, sinceramente, falo isso com muita, muitíssima tranquilidade, que tivesse algum tipo de sinalização com relação à Previdência. Acho até, Rafael, que o que nós estamos aqui anunciando, conversando de uma maneira ampla no sentido de preservação dos vulneráveis, manter o eixo do ajuste fiscal, traz para o Palácio do Planalto e até para o próprio Congresso Nacional, foi dito aqui pelo deputado Maru, muita confiança na aprovação de uma matéria que é essencial à vida dos brasileiros. Rudar, do SBT. Bom dia. Bom, tem uma pergunta ao deputado Arthur Maia e ao ministro Antônio Bassaí. Deputado, o senhor falou agora sobre as regras de transição, que poderá, incluindo no seu relatório, uma redução da idade, mas o senhor não explicitou. Então, eu te pergunto, o senhor vai estender a regra de transição para todos os trabalhadores? E sobre, posso fazer as duas juntas já? Sobre, para o ministro Antônio Bassaí, eu queria saber o seguinte, bom, até 15 dias atrás, o próprio presidente Michel Temer não admitia nenhum tipo de mudança no projeto, cerca de 15 dias houve a primeira das mudanças, foi a exclusão dos servidores dos estados e municípios, a partir daí, novas aberturas, por assim dizer, foram feitas, e hoje de manhã, na entrevista, o presidente já falou que o deputado Arthur Maia está autorizado a fazer o que for necessário para garantir a aprovação. Vocês agora estão falando em ajustes para avançar, apesar de estarem garantindo a aprovação, me parece que essas alterações sendo feitas muito próximas da apresentação do relatório, inclusive, o senhor já anunciou que vai avançar um pouco o prazo para o relatório, será que chegando perto da apresentação, o governo percebeu que não ia conseguir aprovar essa reforma do jeito como está? Bom, em relação, primeiro, às regras de transição, não faz sentido você colocar na regra de transição todos os trabalhadores, porque nós temos uma regra de transição em que a pessoa pagará um pedágio. Por exemplo, o pedágio que se propõe hoje é de 50%. Então, alguém, se você... Suponhamos que se coloque para entrar na regra de transição um pedágio de 50%. Chega em determinada idade que você, considerando a 50% sobre o tempo que falta de aposentadoria, pode dar mais do que 65 anos. Então, não faria sentido esse trabalhador entrar na regra de transição. Mas nós estamos trabalhando para ampliar a idade, para ampliar ou melhor dizendo, para você ampliar o número de trabalhadores que estejam incluídos na regra de transição, diminuindo a idade que hoje está em 50 anos para alguma coisa em torno de 40. Então, isso é uma fórmula muito complexa. A nossa assessoria, consultoria, junto com os assessores do Planalto, da Previdência, tem elaborado várias tabelas, vários cálculos para nós chegarmos a uma regra que preserve, naturalmente, a viabilidade da sustentabilidade da Previdência e, ao mesmo tempo, possa ampliar o número de pessoas que estejam dentro dessa regra para não criar um desnível ou injustiça maior com qualquer trabalhador. Essa é uma questão. não entendi. Não, eu apenas citei um exemplo, eu citei um exemplo apenas, nada mais do que isso, que ele me perguntou se todos os trabalhadores estarão incluídos na regra de transição. E eu disse o seguinte, que não há sentido em se imaginar que todos estejam incluídos na regra de transição, porque, se assim imaginarmos, considerando que, para entrar na regra de transição, o trabalhador terá que pagar um pedágio que, no modelo que foi da PEC, na versão original da PEC, é de 50%, pode acontecer que, se a idade for muito baixa da pessoa, quando você aplica esse pedágio de 50%, aí já passa dos 65 anos e não fica interessante para o próprio trabalhador querer entrar na regra de transição. Então, um grande problema está aí, em você trazer um pedágio que inclua mais pessoas, mas, ao mesmo tempo, você garanta que não haverá nenhuma injustiça. Então, esse é que é o nosso grande dilema e é por isso que estão sendo feitas várias e várias projeções para podermos chegar a um ponto final. É só que... Não, foi um exemplo que eu citei, não há ainda esse número aonde nós vamos chegar. eu entendi que eu estava falando uma... Eu estava citando um exemplo. Só para esclarecer. Então, por exemplo, o trabalhador pode, se tiver 40 anos e um tempo de contribuição que seja de cinco anos, então, ele falta 30 de contribuição. Se você bota uma regra de transição e ele vai pagar 50% em cima de 30, é 45. 45 mais 40, 85. Então, não tem sentido você fazer uma regra de transição com essas características. portanto, é realmente um trabalho difícil porque você tem que conciliar a questão do tempo do trabalhador, a idade do trabalhador com o tempo de contribuição. Daí, não temos até agora um modelo definitivo. Só uma consideração, então, deputado. O que não ficou claro para a gente muito bem é que na primeira vez que o senhor começou a me responder, o senhor falou que está trabalhando, o senhor explicou isso, está trabalhando na diminuição da idade. e o senhor falou que para possivelmente 40 anos, é isso que a gente quer uma confirmação, então, essa vai ser a idade mínima. Fala-se, 40 anos, vamos dizer assim, seria um número central, seria um número central, mas, obviamente, que nós estamos considerando em todos os cálculos que fazemos uma razoabilidade no sentido de que a idade que falta somado a um pedágio que terá que ser cobrado ultrapassa os 65 anos. Então, por isso é que tem que haver permanentemente essa combinação de elementos, a idade com o tempo de contribuição. Confesso aos senhores que não é uma tarefa fácil e não é à toa que já há alguns dias estamos visualizando várias alternativas, várias projeções. Outro exemplo, eu estou falando aí hipoteticamente, seria já agora na regra de transição você estabelecer uma idade mínima, que não seria de 60 anos. ou não seria de 65 anos, mas poderia ser de 60 ou de 55 anos. Então, existem muitas variantes possíveis em relação às regras de transição. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa extremamente complexa, portanto, eu posso aqui até abordar com vocês como estou fazendo as alternativas que temos, mas ainda não existe um texto fechado em relação a isso. Só fazer um complemento, eu sinceramente não recordo e a mim nunca chegou, fui escolhido para ser o presidente da comissão, tive várias conversas nesse contexto com o presidente Temer e nunca me foi exigido ou solicitado que nós simplesmente carimbássemos o projeto que veio do governo. Então, eu não vejo essa questão desde a primeira vez que me manifestei, foi no sentido em que a comissão trabalharia como está trabalhando, permitindo o contraditório, permitindo a apresentação das opiniões de todas as correntes de pensamento e é óbvio que isso tem resultados no trabalho final a ser apresentado. O presidente é um democrata e nós estamos vivendo, muitas vezes existe uma surpresa, nós estamos vivendo um processo essencialmente democrático. Existe uma proposta inicial do governo, ela está sendo debatida no parlamento, com a sociedade e com os parlamentares e disto vai sair um projeto que certamente terá ajustes. Hoje voltamos a conversar com o presidente e ele recomenda, solicita que esses ajustes demonstrem, deixei claro, essa vontade do governo de preservar, repito, os mais vulneráveis e combater definitivamente os privilégios, dentro de um processo absolutamente democrático. Bem, apenas vou repetir aqui, o caráter do presidente Temer, as pessoas que acompanham o governo de uma maneira mais intensa, percebem que é do diálogo, notadamente, do respeito e da valorização das demais instituições da República. Eu me refiro agora ao Congresso Nacional. Ele está sempre dialogando, não fosse, aliás, esse caráter, dificilmente se conseguiria alcançar em poucos meses tantos avanços, tantas vitórias no Congresso Nacional. Destaco duas delas, de graves dificuldades, a questão do teto dos gastos e também a questão da reforma do ensino médio. Foi relativamente rápido essas duas aprovações. Então, tem esse tipo de interação. Acredito, sinceramente, que o presidente jamais iria colocar algo tipo não admitir modificações. Ao contrário, ele fez um envio de uma proposta, de um projeto, na confiança e na certeza de que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, iria melhorar, iria aprimorar. É assim que se vive no regime democrático. Durante todo esse período, ele foi conversando. Eventualmente, no processo de conversação, de diálogo e de negociação, tem que ter também alguns limites para conter algo que pudesse, de uma forma ou de outra, danificar um dos eixos da reforma, que é o ajuste fiscal, que é o equilíbrio das contas públicas do país, que estão realmente a necessitar de cuidados cada vez mais intensos. De sorte que esse foi um projeto de negociação, continua sendo, não está ainda concluso, até porque o relatório que o deputado Arthur Maia haverá de apresentar no dia 18, também não é final. Vai ser ainda submetido à comissão especial e em seguida vai a plenário da Câmara, depois, se aprovado for, como a gente tem uma confiança muito grande de que será aprovado, até porque essas sugestões que estão sendo colocadas aqui de forma preliminar, são sugestões que vieram dos deputados. Então, há uma perspectiva clara de que uma sugestão que foi acolhida levará o parlamentar a ver a sua posição acolhida e depois vai ao Senado também, vai se fazer um percurso no Senado. Agora, também, foi dito que existe já uma interação. O próprio deputado Arthur Maia colocou, com todo cuidado que tem que ter, essa interação com o Senado e, de forma nenhuma, retiraria procedimentos ao contrário. Apenas se procura também, já nesse momento, valorizar a opinião de senadores da República para que se possa, na medida do possível, a Câmara acolher e fazer com que esse processo possa passar com mais suavidade quando chegar no Senado da República. De maneira que eu encerro aqui comentando que o que o presidente Temer esperava e espera é isso, a contribuição do Congresso Nacional, o aprimoramento da reforma da Previdência, a confiança na sua aprovação, a manutenção do equilíbrio das contas públicas do país e a preservação dos mais vulneráveis pondo fim a privilégios que todos sabem que existem e muitos que acabam por prejudicar e causar até indignação para muitos brasileiros. A última jornalista é Adriana Fernandes do Estadão. Deputado, eu sou Adriana da Agência Estado, do Grupo Estado. Ontem publicou um placar em que mostra muitos aliados votando contra a reforma. Uma das preocupações é com relação à comunicação. O senhor veio aqui, apresentou cinco pontos de mudanças, mas o senhor não detalhou na prática nenhum para que a sociedade possa, de fato, discutir essas propostas que o senhor está dizendo e que está colocando na mesa. Então, como o senhor mesmo deixou em aberto, eu gostaria que o senhor pudesse detalhar um pouco mais quais realmente são as propostas de mudanças nas regras de transição que o senhor falou de forma genérica, que o senhor pudesse detalhar para que nós jornalistas pudéssemos escrever de forma clara, precisa, para todos os trabalhadores poderem entender essas regras do que está sendo discutido. E também as outras mudanças. O senhor também falou de forma genérica. Acredito que as discussões dentro da reunião com o presidente Temer já tenham avançado um pouco mais. É preciso que o senhor nos passe mais detalhes para a gente comunicar à sociedade, porque esse é o nosso papel aqui dos jornalistas. Obrigada. Eu não sou evangélico, mas tenho ensinamento bíblico que é sábio. Cada dia a sua agonia. Nós estamos hoje aqui em uma reunião onde o presidente da República nos chamou para que, junto com o ministro Embaçaí, com outros ministros, com o ministro Padilha, líder do governo, ele deixasse claro de que há uma convergência de opinião entre os deputados e o governo das necessidades de ajustes que a reforma precisa sofrer. isso abre uma nova etapa do nosso trabalho. Como já tiveram outras etapas, as reuniões que foram realizadas na comissão especial, presididas pelo presidente Marum, e essa semana que eu passei em conversas com as bancadas, e como já colocou aqui o presidente Marum, no dia 18 de abril, nós apresentaremos um texto definitivo em que constarão todos os elementos que serão modificados na reforma. Todos. O senhor falou que podia... das respostas, o senhor disse que havia várias alternativas para as regras de transição e que o senhor poderia dizer, é só isso que eu estou pedindo, se o senhor puder dizer, explicar quais são essas alternativas, para a gente não escrever coisas erradas, porque é difícil explicar a reforma. Não, não, não. Esse ponto, especificamente, das regras de transição, realmente é um ponto mais complexo. Então, o que eu posso dizer agora é que existem duas alternativas. Uma seria uma combinação desses dois elementos entre idade mínima e tempo de contribuição. A outra proposta, também poderia até ser compatibilizada com essas duas, seria já agora, na hora que apresentarmos a regra de transição, estabelecermos uma idade mínima para a aposentadoria. Por exemplo, dizer que a partir da PEC ninguém poderá se aposentar com menos de 60 anos, ou 57, ou 55 anos. É uma possibilidade. Não, eu não posso... Se eu tivesse a resposta, eu não estaria ainda nesse processo de discussão com o governo. eu estou lhe dizendo que existe, você me pediu para dizer quais são as alternativas, eu estou lhe dizendo quais são as alternativas que nós temos. Mas eu não tenho ainda uma posição definitiva a respeito desse assunto. Não, só explicar esses dois modelos já está muito bom, eu não entendi ainda, se eu puder repetir, eu ainda não consegui compreender. Uma hipótese seria uma combinação de dois elementos, que são a idade mínima e o tempo de contribuição. Uma outra hipótese que se considera nas regras de transição é estabelecermos já na PEC uma idade mínima como critério de transição. Essa idade mínima poderia ser, por exemplo, não estou dizendo que vai ser nenhuma das três, mas, por exemplo, dizer que já a partir da promulgação ninguém poderá se aposentar com menos de 60 anos, ou com menos de 55 anos, ou com menos de 57 anos. Então, existem essas duas hipóteses de regras de transição e nós estamos debruçados sobre esse assunto com todo o cuidado e com toda a atenção para tentar fazer o mais justo possível. Só para deixar claro, na regra de transição, chegando-se depois aos 65, é isso? Desculpa. Na regra de transição pode estabelecer uma idade mínima menor, mas para chegar depois aos 65, é isso? Não, regra de transição estarão todos aqui, estarão aqueles, pelo menos uma parte daqueles que já estão no mercado de trabalho. Eu entendi, é só para me deixar... Mas, obviamente, que esse critério de 60 anos eu considero exclusivamente para a regra de transição. Exatamente. A idade mínima de 65 nas regras chamadas definitivas seria preservada. Preservada, isso. Só para não ficar... É muito importante essa sua pergunta. Nós estamos falando... São duas coisas completamente diferentes. Diferentes. Uma coisa é regra de transição e a regra de transição vale para aqueles que estão já contribuindo agora para o mercado de trabalho. Mesmo aqueles que já estão contribuindo, mas que estão começando agora, não entrariam na regra de transição, já iriam direto para as regras definitivas, ou seja, aposentadoria com 65 anos. E a partir da PEC, todos aqueles que entrarem também estarão submetidos às regras definitivas. Uma coisa é regra de transição, outra coisa é regra de transição. Para deixar claro isso. Muito obrigado. Eu só vou fazer um complemento da pergunta da ilustre jornalista. Bom, primeiro, a respeito do que está colocando, existe o debate. O relator ainda está ouvindo as bancadas, ainda vai conversar com o Senado. Seria, obviamente, prematuro que ele colocasse qualquer questão aqui de forma definitiva. Eu, por exemplo, defendo, já defendi, que já na regra de transição existe uma idade mínima, porque eu sou contra qualquer tipo de aposentadoria precoce. Mas não quer dizer que vai prevalecer. Existe uma ampla discussão a esse respeito. Então, por isso que, quanto à pesquisa em si, à enquete, eu penso ser importante, penso, e daí pode vir a dúvida, mas vem cá, diante de uma enquete daquelas, por que nós temos aqui, expressamos, a mais absoluta convicção de que a reforma será aprovada, diante de uma enquete que não sinaliza isso. Primeiro, o texto que vai servir de norte para que nós venhamos a buscar a aprovação, ele ainda não existe. O texto vai existir a partir da apresentação do relatório do deputado Arturo Maia, que vai acontecer no dia 18. A partir dali, nós teremos um texto a respeito do qual os deputados poderão ou não se manifestar. Em segundo lugar, lá nós teremos o quê? Um texto e o nada. O que é o nada? O nada é continuar do jeito que está. É esperar o caminhão que está descendo sem freio a ladeira bater numa parede. Esse é o nada, é a continuação do empurrar com a barriga, do deixar do jeito que está. Essas questões vão estar postas. uma reforma responsável que protege os vulneráveis, que acaba com o privilégio e o nada. Como a grande maioria do parlamento reconhece que algo há de ser feito, de que precisamos mudar, isso traz a mim e a todos nós que estamos mais ativamente envolvidos nesse debate, a certeza de que conquistaremos essa aprovação. É só essa consideração final que eu faço. Acho que... Muito obrigado a todos. Está encerrada a coletiva. Obrigado. Nós acabamos de acompanhar a entrevista coletiva após reunião do presidente Michel Temer sobre reforma da Previdência. Nós ficamos por aqui, mas todas as informações sobre esse assunto você acompanha em nossos boletins de hora em hora. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.